O Jota Notícias está aqui na assistência e desenvolvimento social com a secretária Helenita Lodge, né? Isso mesmo. Então nós vamos conversar com ela sobre as atividades aqui desenvolvidas pela sua secretaria. O que é o Cadê Único e como que funciona e quais são os beneficiados desse programa? Olá, Jacira, olá pessoal. Então o Cadastro Único, ele é o carro-chefe da nossa secretaria. O Cadastro Único, ele é um banco de dados do governo federal que ele possibilita ao cidadão acessar benefícios sociais, né? Benefícios esses que variam desde Minha Casa Minha Vida, programas habitacionais, desde baixa renda de luz, de água. Então ele é um cadastro, tá? O Cadastro Único, ele é um banco de dados que é alimentado pela secretaria, né? Com as informações em que as pessoas vão até o CRAS e repassam as nossas entrevistadoras. Ele é alimentado dentro desse sistema em que traz a realidade social de determinado município ou de determinada região. Hoje em Guaracuava nós temos 31.240 famílias no Cadastro Único, né? Totalizando 77.525 pessoas que estão neste cadastro, né? Então ele é um cadastro que a gente observou durante a pandemia e no pós-pandemia que ele aumentou, não é uma realidade só de Guaracuava, mas é de todos os municípios do Brasil nesse pós-pandemia, o aumento no número de cadastrados até em decorrente de toda a situação do pós-pandemia aumentou o público a ser atendido pela assistência social, né? Em Guaracuava e a nível de Brasil. E dessas famílias que estão cadastradas, quantas são beneficiárias do Bolsa Família? É, atual programa Bolsa Família, Antigo Auxílio Brasil, hoje nós temos 12.046 famílias que recebem um benefício variável de 600 reais, né? Totalizando 34.356 pessoas, né? Outro ponto interessante pra gente contar pra vocês, que muitas vezes as pessoas não acabam não compreendendo a importância desse benefício, que a gente fala assim, que ele é um direito previsto na Constituição, né? A transferência de renda, ela tá prevista na Constituição Federal e tá prevista na Lei Orgânica de Assistência Social, em várias legislações, e ele afeta diretamente a família que vai receber, mas indiretamente muitas outras pessoas. Porque, por exemplo, hoje em Guaracuava gira, né, na economia mensalmente, aproximadamente 7 milhões de reais, né, em benefícios do cadastro único, só falando do Bolsa Família, Antigo Auxílio Brasil, né? Sem ainda falarmos do BPC, mas só esse valor de 7 milhões por mês. Então, é esse que faz girar a marciaria no bairro, que faz girar, né, a economia nos mercados, nos vários pontos, assim, até o próprio aluguel, porque o valor ajuda um pouquinho no aluguel. Então, diretamente, são 12.046 famílias. Indiretamente, a economia também tá sendo sempre afetada pelos benefícios sociais. Você falou que existe o BPC. O que que seria o BPC? O BPC, Jacir, é o Benefício de Prestação Continuada. Ele é previsto em lei e ele é devido às pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade. Então, ele é um benefício de um salário mínimo, tá? É, ah, mas e como que funciona? Quem que pode receber? Quem que não pode? São vários critérios estabelecidos em lei pro BPC. Ele é avaliado pelo INSS, né, ele tem o vínculo com o INSS. E pra você dar entrada no seu BPC, você pode buscar os CRAS mais próximos da sua residência, porque você precisa ter o cadastro único. Um dos requisitos é você ter o cadastro único atualizado, pra então você dar entrada no pedido do BPC. O BPC, ele é aquele benefício que sempre as pessoas ficam em dúvida. Mas eu sou aposentado ou eu tenho BPC? O BPC, ele não tinha décimo terceiro. Então, ele era o salário mínimo no mês. Então, aí você vai saber se você recebe o BPC ou a aposentadoria. E o BPC também você não repassa, né? Quando a pessoa falece, ele não pode repassar pra sua esposa, por exemplo. Ele é o benefício de prestação continuada, previsto na Constituição Federal e nas outras legislações, que ele tem esse caráter também de ser uma transferência de renda ou benefício assistencial às pessoas em vulnerabilidade social. O BPC em Guarapuava, nós temos hoje 4.673 pessoas com deficiência e idosos que recebem o BPC. Dessas pessoas, gira em torno de 6 milhões de reais no mês também no comércio local. Eu costumo falar da importância do benefício não só pra quem recebe, mas pra economia como um todo, porque este público não é o público que vai comprar por internet, não é o público que vai comprar nos grandes centros fora de Guarapuava. É o público que vai gastar aqui. Então, diretamente, são 4.673 pessoas. indiretamente, são muitos outros comércios e pessoas que têm esse benefício também. Importante, você falou, né? Você atinge em torno de 34 mil famílias, 77 mil pessoas, mais o BPC, mais 4 dá 80 mil. Praticamente, quase 50% da população de Guarapuava é beneficiada por esses dois benefícios, né? É que pra você ter o BPC, você tem que estar dentro do cadastro único. Então, o número não soma, ele se completa, né? As 77 mil pessoas, já tá o BPC dentro. E quando a gente fala em 77 mil pessoas, não quer dizer que todas essas pessoas recebem o Auxílio Brasil, agora o Programa Bolsa Família, né? Ou recebe o BPC. São pessoas que recebem outros benefícios, por exemplo, né? É inscrição num concurso público pra você conseguir solicitar a isenção da taxa de inscrição. Tendo o cadastro único também, tá previsto em lei. O ID jovem, a passagem, outros benefícios. A tarifa. A tarifa de água e luz, né? A baixa renda que é prevista pelo governo do estado. Também tem que ter o leite das crianças. Então, pra você acessar o benefício do leite da criança, você tem que ter o teu cadastro único, atualizado e ativo. Então, a gente sempre fala que atualizado, como que ele é? Ele tem que ser atualizado de dois em dois anos. Em Guarapuava, existe a cultura de atualizar todo ano. O que pra nós é importante, né? Porque mantém sempre atualizado. Mas não quer dizer se você não atualizar nesse um ano, que você vai perder. Porque você só se exclui de dois em dois anos. Importante destacar pras pessoas que têm o cadastro único e que teve alguma alteração significativa de dado. Mudou de endereço, faleceu alguém na família, aumentou alguém na família, começou a trabalhar. Qualquer dado sensível, que a gente chama, você tem que buscar o CRAS mais próximo pra fazer a sua atualização. Por quê? Porque às vezes surge algum benefício, né? Como surgiu durante a pandemia, vários benefícios, até o próprio cartão comida boa, que era do governo do estado, e outros benefícios em que os dados são extraídos do cadastro único. E se você não tá com o teu dado atualizado, você pode sofrer algum prejuízo e não acessar algum benefício que você teria direito. Mas como o seu cadastro não tá atualizado, você acabou que não acessou. Então sempre que você tem algum dado sensível que mude, dado sensível que a gente chama é aquele dado que vai ocasionar alguma mudança na tua rotina familiar. Aumentou alguma pessoa na tua família ou diminuiu, né? Veio aquele primo mora junto, ou o filho casou até que enfim, saiu da casa da mãe. Então são vários fatores que precisa estar sempre atualizado. Renda, né? Eu comecei a trabalhar, eu parei de trabalhar. No dia que eu fiz o cadastro, tinha trabalho. Hoje, já passou dois meses que eu fiz meu cadastro, eu já não tenho mais. Procura o CRAS mais próximos e atualiza o teu cadastro. Porque hoje, né, com o governo federal, esse novo governo, tem ouvido várias orientações novas, vários programas novos, que vai pegar como base sempre o cadastro único, né? Então é sempre importante manter ele o mais atualizado possível. Nós temos hoje nos quatro CRAS do município, nas equipes volantes, temos equipes prontas até atender com o cadastro único, tá? De segunda a quinta-feira a gente tá fazendo esse serviço. Na sexta-feira as equipes ficam com trabalho externo, interno, porque a demanda é muito grande, mas é só você procurar o CRAS mais perto. Não precisa nem vir aqui pra cidade. Se você quer atualizar seu cadastro, é partinho da sua casa. Você falou, né, que o governo tá fazendo mudança, inclusive vai ter um corte de quase um milhão de pessoas que estão no Bolsa Família irregularmente. Mas em Guarapuava, se, por exemplo, alguém sabe que tem um vizinho que não se enquadra no programa do Bolsa Família, qual o procedimento pra ele fazer essa denúncia? Então, a pessoa pode estar fazendo a denúncia diretamente aqui na secretaria, né, buscando as nossas equipes. Ah, mas eu não quero fazer a denúncia, eu não quero que saiba que fui eu que fiz a denúncia. Então a pessoa pode fazer pela própria ouvidoria do município, pelo número 156. O que a gente pede é que você coloque o máximo de informações possíveis na denúncia, né, porque só o nome, ele pode ter um homônimo, um nome igual, e nós não vamos conseguir rastrear. Então sempre pra gente rastrear o cadastro, nós precisamos, no mínimo, três informações, né, ou pelo menos o endereço atualizado da família. Olha, minha vizinha aqui, não precisa nem contar que é vizinha. A fulana de tal que mora no endereço tal, ela tá recebendo irregularmente o Bolsa Família, porque ela tem um trabalho, ela trabalha de manicure, ou ela tem um esposo e ela não colocou no cadastro, esses tipos de denúncia. O Jacir falou muito bem da questão das averiguações, conforme vem sendo noticiado pelo governo federal, tem vários, né, averiguações a serem feitas pelo cadastro único, porque realmente, né, são dados, o cadastro único, ele é autodeclaratório. A pessoa chega até o CRAS e fala, e apresenta os seus dados e fala as suas informações. Então com isso pode, infelizmente, ocorrer alguns dados, né, algumas pessoas agindo na má fé. Existe também a situação das famílias monoparentais, que foi uma realidade durante a pandemia, não só de Guarapava, mas a nível de Brasil, até naquele momento que tinha o aplicativo, que várias pessoas se cadastravam pelo aplicativo, em que homens se cadastraram sozinhos para receber um valor à parte da sua família. Porque aí a mãe, né, a chefe, responsável familiar, a mulher, ficaria com um valor e ele com outro. Então já em dezembro, chegou para nós uma listagem de aproximadamente 6 mil nomes para a gente estar verificando e visitando e avaliando e reinformando os dados no cadastro único, que são dados que podem estar ocorrendo um recebimento indevido, né. Lembrando que recebimento de benefício federal indevido é investigado pela Polícia Federal. Então é muito importante a pessoa estar atenta e saber também dos seus direitos, mas também dos seus deveres enquanto cidadão. Então, qualquer denúncia, você pode fazer direto na ouvidoria do município número 156, que vai chegar aqui para nós, na Secretaria, e nós tomaremos as medidas necessárias, que é por meio de visita domiciliar, averiguação de dados no cadastro e outros meios que a gente achar pertinente. Muito bem. Além desses dois benefícios fundamentais, a Secretaria desenvolve vários outros serviços. Você poderia citar alguns deles? Claro. Já que são tantos, né? Eu falo até sorrindo, porque eu sou uma fã, apaixonada pelo trabalho desenvolvido na Secretaria, aqui pelas equipes, né. Então nós temos equipes muito comprometidas e dedicadas que fazem isso aqui acontecer. Então nós temos hoje uma lei municipal 2541 de 2016, que ela prevê todos os serviços ofertados pela Política de Assistência Social, em âmbito municipal. E claro, tem as legislações em âmbito federal, estadual também, que nós seguimos. Mas hoje em Guarapuava, nós temos quatro CRAS, duas equipes de volantes, que trabalham em todos os cantos da cidade com a prevenção. Então o foco do CRAS é o acesso a direitos e a prevenção, o fortalecimento de vínculo social e comunitário. O CRAS é a porta de entrada da Política de Assistência Social. A gente sempre orienta as pessoas a buscar o CRAS mais próximo da sua residência, até mesmo para receber as devidas orientações, os devidos encaminhamentos. É no CRAS que nós trabalhamos com o PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família. É no CRAS que nós temos atividades para crianças e adolescentes diariamente. É no CRAS que nós temos atividades com idosos também, além, claro, dos grupos de idosos que são individuais, né, que são os grupos que são vinculados a nós e não estão dentro do CRAS. Nós temos grupo de mulheres no CRAS, que é por meio do PAIF. Nós temos o acompanhamento a domicílio. Muitas vezes na sua família tem uma pessoa com deficiência que não pode se deslocar até o CRAS, mas ela pode receber o acompanhamento a domicílio para superar alguma situação de vulnerabilidade, fortalecer vínculos e risco. O CRAS sempre vai trabalhar com a prevenção. Aí nós temos também o CREAS. O CREAS, ele é localizado, é um CREAS em Guaracuava, ele é localizado em área central, aqui atrás da catedral. E o CREAS, ele trabalha com as situações em que já houve uma violação do direito ou que há um risco muito grande, tá? Então o CREAS, ele vai trabalhar com todos os públicos. Pessoa com deficiência, idoso, criança, adolescente, né, e também a população em situação de rua. Diariamente no CREAS, a gente atende uma estimativa de 40 pessoas para banho e lanche. São pessoas que estão passando por Guaracuava, porque Guaracuava é uma cidade bem localizada, a nível de território. Então muitas pessoas que estão em trânsito entre Paraguai, Foz do Iguaçu, Curitiba, passa por Guaracuava, muitas vezes em situação de rua, e é no CREAS que ele recebe esse benefício. Então nós temos o benefício do banho e do lanche, e também nós temos um benefício que é muito pouco conhecido, que está previsto em lei, que é o benefício de passagem. Que ele é para quem? Para pessoas que vão, né, que estão em situação de rua, mas que vão retornar para o seu município de origem, onde está a sua família, ou vão para uma cidade onde tem trabalho. Então a gente liga, né, e a passagem pode ser acessada uma vez no ano. Não é no ano que, por exemplo, 31 de dezembro, dia 1 de janeiro eu vou pegar de novo. É correspondente, eu peguei uma passagem hoje, conta os 12 meses. No ano passado a gente entregou 1.265 passagens. Então a gente teve esse atendimento também para a população em situação de rua, e também para quem tem alguma demanda aqui que não possa, por exemplo, o INSS às vezes ele marca a perícia do INSS não aqui em Guarapava, marca lá em Curitiba, em Ponta Grossa. E essa família não tem renda, ela tem extrema vulnerabilidade, ela não consegue sozinha ir para essa avaliação. Então ela pode procurar aí o CRAS mais próximo para acessar o benefício da passagem, que é um benefício eventual que nós temos. Além de outros benefícios, como a cesta básica, para as gestantes que fazem as atividades no nosso grupo, nós temos o kit natalidade, que é um kit de roupinha quando a criança nasce. Nós temos também, Jacir, que às vezes as pessoas não sabem, que é pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o translado funerário, que é o auxílio funeral. Quando a pessoa falece dentro do estado do Paraná, a gente paga esse translado para as pessoas em extrema vulnerabilidade. Então faleceu em Curitiba alguém, nós temos esse serviço, a gente orienta a família a buscar o CRAS mais próximo. Se for durante a noite ou finais de semana, pode estar buscando a central de triagem que vai nos acionar. A central de triagem está preparada para identificar o caso e acionar os nossos serviços. Outro ponto importante, que nós começamos em 2021, Jacir, foi um plantão de inverno. Então a gente sabe que Guarapuava tem um frio muito intenso. Nós temos equipes que ficam, quando começa o inverno, elas ficam no CREAS, uma equipe fazendo ronda e outra recebendo a demanda para atender toda a situação de pessoa em situação de rua que esteja passando frio. Muitas vezes a gente vai até o local, faz a abordagem dessa pessoa, já levamos para a UPA, já levamos para o albergue, que é um parceiro nosso, já tivemos que contratar hotel, dependendo do caso, para a gente garantir que ninguém em Guarapuava venha a falecer de frio. Detalhe é que a gente não pode obrigar a pessoa a sair do local. Se ela não quiser, eu não posso tirar a força. Então o que eu acabo fazendo? Reforço a proteção. Eu dou mais cobertor, dou mais agasado, dou mais roupa de frio, aonde essa pessoa está. Dentro da secretaria ainda, nós temos as atividades da defesa civil. Vocês têm acompanhado que em dezembro a gente teve ali um episódio e a nossa resposta foi muito rápida. Então nós atendemos rapidamente todas as famílias que foram atingidas. E em janeiro nós tivemos o destelhamento, o resto daquele gustinado. Novamente, nossa resposta enquanto secretaria, enquanto defesa civil, foi extremamente rápida. atendemos com telhas as famílias que foram atingidas por este episódio. Conseguimos realizar com muita dedicação e atender com dignidade as famílias vítimas de algum sinistro, alguma situação, caso for tudo de força maior. E dentro da secretaria também, nós temos o Família Acolhedora, que é um serviço de proteção à criança e adolescente, em medida protetiva de acolhimento. Então, ele é hoje o melhor e mais indicado por todos os especialistas a nível de Brasil e de mundo, para quando se precisa realizar a medida protetiva de acolhimento da criança e adolescente, pelo Poder Judiciário e Conselho Tutelar, ele vem, em primeiro lugar, a colocação dessa criança em uma família que vai cuidar dela, prestar todos os cuidados, até que ela retorne para a sua família de origem ou vá para a adoção. Então, esse é um serviço também vinculado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que é referência no Estado hoje. Nós recebemos visita de muitos municípios para conhecer os nossos serviços. Dentro disso... Você falou, né? São muitas atividades. Muitas. Mas o que vem mais por aí? Tem mais alguma novidade da secretaria? Temos muitas novidades boas de ser... Então, o prefeito Celso, ele vem sempre cobrando de nós aqui que a gente realize todos os serviços, como eu falei, todos os serviços tipificados de assistência social, mas que também a gente sempre traga para Guarapuava o plus, o extra. E pela primeira vez, Celso, eu conto com muita alegria, que era uma demanda antiga nossa, que era a reforma de alguns espaços. Então, nos próximos meses, nós vamos estar entregando quatro CRAS completamente reformados, que é o CRAS do Guará, o CRAS da Colônia Vitória, o CRAS do Morro Alto e a extensão do 2000, que vai passar a ter atendimento diário, que é uma novidade que até então não tinha. Então, são os quatro ambientes, são ambientes públicos do município em que o prefeito Celso destinou recurso para fazer a melhoria e nós estaremos fazendo a entrega nos próximos dias. Com isso, também houve o chamamento no concurso de completura de todas as nossas equipes e o prefeito Celso já determinou que a gente faça a criação de cargos que hoje não temos em Guarapuava e que é muito importante para a política de assistência social, para o educador social, ou advogado no CRAS. Então, vem muita novidade boa por aí. Nós também estamos planejando a troca do benefício eventual da cesta básica por um cartão municipal para fomentar a economia, né, e dar para prestar mais dignidade para a família que vai poder escolher o que ela precisa para se alimentar dentro da sua cultura, dentro das suas questões de saúde. Então, a Secretaria vai trocar, não vai mais ser o benefício da cesta básica, vai ser o benefício do cartão dentro deste ano. Acredito que é no segundo semestre que a gente vai estar lançando junto com o prefeito essa super novidade. Agora, dentro dos próximos meses, nós vamos estar implantando um serviço também de proteção da criança, que é a escuta especializada, que ele vem desde 2017, a lei para implantação. Então, nos próximos meses, nós vamos estar implantando esse serviço aqui em Guarapuava, tá? Outra demanda também que o prefeito pediu para a gente resolver com dignidade é a situação dos indígenas próximos à rodoviária. Então, nós estamos agora nos próximos dias, vamos estar conversando com alguns parceiros aqui que sinalizaram a vontade de criar serviços específicos para essa população para que a gente possa, né, retirar aquele acampamento e os indígenas não ficarem mais naquela situação de risco em que eles se encontram. Então, tem muita coisa boa vindo por aí, né, muitas coisas que vamos continuar realizando, que é as nossas festas, festivais, atendimento aos idosos, a gente teve uma reunião na sexta-feira com todos os grupos de idosos, estão todos muito animados. hoje a gente tem as equipes completas praticamente em todos os nossos equipamentos, que foi um ganho nosso muito grande. No passado, o prefeito Celso liberou o chamamento no concurso, a gente chamou aproximadamente 35 novos servidores só para assistência social. Esse ano, nós vamos chamar mais alguns, né, precisamos de mais algum. Então, a assistência social, ela tem muita demanda de trabalho, Jacir, a gente tem muita coisa, mas também muita coisa boa acontecendo. Quando a gente vê que o nosso serviço está fazendo a diferença na vida de alguém, isso nos move, as nossas equipes são extremamente comprometidas, nós temos equipes praticamente 24 horas à disposição, nós temos plantão, nós temos serviço de passagem de criança e adolescente, nós temos famílias acolhedoras, nós temos a Secretaria de Assistência não para, né, ela está o tempo todo à disposição da população. Nós temos os CRAS, os CREAS, e se alguém quiser saber um pouquinho mais da Secretaria, quiser me fazer uma visita, está convidado a vir aqui tomar um cafezinho, uma água, eu nem ofereci café para o Jacir, mas eu tomar um cafezinho, uma água aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho mais do que é a nossa Secretaria, do que é o nosso trabalho, ouvir críticas, ouvir elogios, a gente está aqui para isso, para trabalhar em pó ou pró da população, vamos tentar sempre acertar, fazer o possível pelos Guarapovans. O endereço da Secretaria e o telefone, você tem rede social também? Temos, temos a rede social da Secretaria, o nosso endereço aqui é na Rua Guaíra, número 374, centro, é uma quadra do Terminal Rodoviário, a gente está bem localizado aqui, então se você quiser vir nos fazer uma visita, será muito, muito, muito bem-vindo. O telefone aqui é o 31420500, que dá aqui na Secretaria, e as redes sociais e assistência Guarapova. A gente sempre está postando muita coisa na rede social oficial, avisos, comunicados, atividades, para a pessoa ficar bem informada, inclusive a gente tem recebido, o quanto é a importância da rede social também, tem muita demanda que chega para nós, esses dias um senhor, era inverno do ano passado, ele estava passando por Guarapova e encontrou um idoso caído na rua, ele já, ele não tinha o nosso telefone, ele já entrou no nosso Instagram, já entrou no direct e mandou uma mensagem, olha pessoal, nós estamos, eu estou com um idoso aqui, assim, o que eu faço? Na hora, a gente respondeu ele, isso era noite, a gente já está atento 24 horas, então respondeu ele falando assim, olha, aguenta que está indo uma equipe aí, a equipe foi, atendeu, levou o idoso para casa, o idoso, já era o idoso que a gente conhecia, a família, então ele já foi levado para a sua residência e foi um ouvinte, uma pessoa que estava ali, um telescritador, alguém que seguia nossa rede social, que sabendo que a gente fazia isso, nos avisou. Então a gente sempre pede essa participação da população também, quando começar as rondas de inverno, a gente vai estar noticiando os telefones, os contatos, tudo para as pessoas nos comunicarem, porque o Guarapuavano ele é muito, muito, muito solidário, ele tem um coração imenso e isso é muito bom para auxiliar no nosso trabalho também. Uma mensagem que eu gostaria que você deixasse para não só os seguidores do Jota Notícias, mas para toda a população do Guarapuavano do seu trabalho aí na assistência. Então, eu sou uma apaixonada pelo nosso trabalho, eu estou aqui na escritoria já vai fazer nove anos, mas trabalho com o Sistema Único da Assistência Social há muito tempo, então eu vejo que a gente tem um público prioritário que demanda muito da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso respeito, um atendimento digno, então a gente faz isso com muito, muito amor e dedicação, eu quero agradecer as equipes da secretaria, agradecer a população do Guarapuavano como um todo, como eu falei, o Guarapuavano ele é incrível, eu já trabalhei em outras cidades, mas eu nunca vi um povo tão solidário quanto é o Guarapuavano, o quanto o Guarapuavano abraça, quero agradecer também as entidades vinculadas aqui à assistência social, hoje já sim, nós temos 15 entidades que são entidades que prestam serviço da assistência social, que a secretaria precisa muito das entidades também, que sozinha isso não é nada, então esse apoio, esse trabalho em conjunto, então Guarapuavano é uma cidade que tem muito potencial, eu sou uma apaixonada por Guarapuavano e pelos Guarapuavanos, quero agradecer de coração, sempre o respeito e o carinho que vocês têm pelo nosso trabalho e me colocar à disposição de todos. Obrigada, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. Obrigado.